O Tirling Tomo Oh, pastoel, maté, paté. Sexta-feira santa, às nove e meia. Sai daqui a precisão. O senhor está ali o caixão. O senhor fica aqui, está ali o senhor morto. Fica aqui. Os panos são todos corridos. Evitamos as flores para esse dia, porque as flores depois são tiradas. As pessoas juntam-se. Ascentam-se poucas luzes. Vai o paulo. O pendão já não vai. Vai só o paulo. É onde vem o senhor debaixo do paulo. O senhor morto vai debaixo do paulo, dentro de um caixão. A precisão segue. A Verónica vai cantando. Não é nos passos. Mas vai cantar umas seis, sete vezes. A Verónica vai cantando. O cântico é Ao vós todos passais pelo caminho, parai venciar a dor semelhante à minha dor. E a Verónica é aquela mulher que se joelhou ao pé do senhor, quando o senhor caiu, de joelhos, e ela foi limpar o rosto. As Marias são as três Marias que acompanharam o senhor na caminhada para o Calvário. É a Maria Madalena, a Mãe Maria e a outra Maria que sempre acompanhou a mãe. Entretanto, vai outra figurante que é a Madalena arrependida, que também está configurada nas três Marias. Que é a tal Madalena que se portava mal e que Jesus perdoou. Que também vai na posição com os cabelos tanto para a cara porque vai envergonhada. Portanto, elas vão, as três vão cantar porque vão fazer a ladainha. Logo que a Verónica dá o último i, elas começam a cantar. Eu já nem é a primeira vez que participo. De Verónica já fui duas vezes, mas de Três Marias já fui para umas quatro. E para mim é muito importante porque sou cristã e gosto muito desta semana. Eu já fui Três Marias uma vez, é a segunda vez que estou a ser Verónica. Vivi mesmo porque queria. E pronto, também gosto muito desta aprecição. Também pela fé e isso tudo. E também meto muito respeito. Antes de ser Verónica, quando havia a Verónica a cantar eu chorava. Agora já não, nem nada. Eu é a segunda vez que venho de Três Marias. Vim por vontade própria. Gosto muito desta aprecição. É a aprecição mais bonita que já vi, por acaso. Não, mas é. E sempre gostei muito. Quando era mais nova sempre participei com o manjinho. A tua mãe também foi de Verónica? Pois foi. Minha mãe já foi de Verónica. E sempre gostei muito. Este já é o quinto ou sexto ano que participam. Vim porque a minha irmã também já participou. E como gostei também quis ter esta experiência. E a tua mãe. Desculpa interromper. Pois a minha mãe também. E gosto imenso. É uma experiência única. Nunca fui de Verónica. Mas Três Marias eu adoro. Ó meu bom Jesus, perdoai-vos e livrai-vos do fogo do inferno. Vai as almas todas para o céu. Que se valem as mães precisadas. Dai-vos, Senhor, o eterno descanso. Que as almas dos fiéis e cultos, pela misericórdia de Deus, descansem em paz. Amém. 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 E depois nós temos outro símbolo, um caixão, que é montado aí em cima. que estão aqui na pedra, neste altar-mora. Postas são duas cadeiras e há dois senhores que fazem o funeral mesmo, levantam com duas toalhas de cada lado, levantam o senhor, fazem a velha, levantam o senhor e depois, quando acabam de sepulcar o senhor, o sepulco, o caixão cai e faz um estrom do toal. O caixão cai, deixam cair a tampa e a Verónica aí começa a cantar. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o bom som, venha na voz do vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Conforme a nossa, que é a vida de Deus, que vai as nossas ofensas, assim como nós, perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair de a tentação, mas lhe vai-nos de novo. A árvore Maria, cheia de graça, o senhor é convosco. Bendito a sua esgórdia, seja mulher, e bendito é o fruto do vosso reino, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, que vai as nossas ofensas, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Glória ao Pai, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Santa Maria, Mãe de Deus, que vai as nossas ofensas, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nós vamos ao Pai. Amém. Amém. Obrigado. 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 Obrigado.